Eu olhei aqui pra baixo e vi o presente que chegou ontem aqui. Pois é, cara. Isso é maravilhoso. Do... Deixa eu ver. Do YouTube. O YouTube mandou um presente. Vamos lá, Gabiru. Olha que chique isso aqui. Isso é maravilhoso. É o canal Caio Fábio no YouTube. Pra quem? Quando atingiu 100 mil... 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. No canal Caio Fábio no YouTube. Você tá com 100 mil inscritos. Passou já agora. Isso é uma proeza, sabe? Amém. Já graças a Deus já tá caminho, eu acho que se não me engano, de uns 115, 120. Tá subindo. Eu quero que ele vá embora. Maravilhoso. Aos milhares e milhares. Então, convide os seus amigos pra se inscreverem no canal Caio Fábio no YouTube. Muito lindo. Amém, minha gente? Parabéns. Maravilha. Fantástico. Que bom, Bralito. Isso aí... Isso aí é graças a Deus. É nosso aqui. Você trabalhando comigo e todo mundo. É o que a gente produz nesse instante e vai pra lá. Claro. E tem muita gente vendo no YouTube, claro. Aqui no chat chega direto o pessoal falando, olha, eu tava vendo no YouTube, assisto você no YouTube, mas direto. É um grande aliado aí do Papo de Graça. É um aliadaço. Aliadaço. É um parceirão aí. Que bom. VNVTV. O canal é você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto